Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o ilustre deputado Paulo Abiak. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, subo a essa tribuna, senhor presidente. No momento em que vejo o governo federal enviar a essa casa, ou melhor dizendo, ao Senado, um projeto de reforma política, tema sobre o qual temos debatido nós da oposição especial do PSDB, já há bastante tempo, clamando pela reforma política necessária, e agora, no momento em que estamos disputando as eleições municipais, sejam com candidaturas majoritárias, sejam com candidaturas proporcionais, estamos próximos dos redutos eleitorais, verificando, portanto, a necessidade premente da reforma política que tanto buscamos, que tanto tentamos fazer no passado, e não conseguimos exatamente em face do excesso de medidas provisórias enviadas pelo governo. Concedo a parte ao nobre deputado, ilustre líder do PPS, Arnaldo Jardim. Caro deputado Paulo Abiak, os senhores parlamentares, vossa excelência, propicia um momento ímpar a esse parlamento. Muito obrigado. Quando vem aqui, e até fazendo disso uma referência para todos nós, aborda uma questão estratégica fundamental para o país, para a afirmação da institucionalidade democrática, tão em risco ainda, infelizmente, do nosso país, que é essa abordagem que faz vossa excelência sobre a reforma política. A mim não surpreende, porque vossa excelência, embora nesse mandato, agora, iniciando essa carreira parlamentar, juiz de formação, vossa excelência que traz a melhor tradição do ponto de vista jurídico e de visão pública, a partir da sua própria família, e vossa excelência que aqui, tão rapidamente, se tornou um dos parlamentares mais atuantes, sendo vice-líder da minoria aqui nesta casa, destacando-se na Comissão de Constituição e Justiça, e tendo sempre uma presença proeminente, onde tem a honra de conviver com vossa excelência, exatamente na Comissão de Minas e Energia. E vossa excelência tem toda razão. Eu quero aplaudi-lo pela visão que inicia agora no seu pronunciamento, de afirmar as prerrogativas do Legislativo, a necessidade de que o Legislativo tenha que, diante dos outros poderes, desarmado que é, com limitações constitucionais, mas com a responsabilidade ímpar entre os poderes, de exatamente expressar a vontade popular de fazer o seu processo de afirmação. Se afirma o Legislativo, isso significa uma afirmação da democracia. Então, eu quero parabenizá-lo pela sua formação jurídica sólida, que se evidencie em todos os seus atos, pela boa história que vossa excelência representa tão bem nesta casa, pelo fato de ser, das nossas Minas Gerais, aqui um porta-voz absolutamente qualificado, e meu privilégio de tê-lo como um amigo pessoal, o que me honra muito. Parabéns, deputado Paulo Abiacio, parabéns por seu comportamento, e parabéns por trazer esse tema tão profundo e oportuno aqui à reflexão de todos nós. Muito obrigado, meu nobre colega, deputado Analdo Jardim, me sensibiliza a sua palavra, e mais do que isso, ainda mais importante, a soma do pensamento de vossa excelência, aquilo que defendo aqui como a necessidade premente de fazermos com que esse Congresso volte a ter um papel de importância na nação brasileira. Muito obrigado pela parte e pelas palavras generosas que muito me sensibilizam. Deputado Paulo Abiacio, concedo a parte. Pois não, deputado. Aproveitando aqui as palavras também do deputado Analdo Jardim, quero me juntar ao seu pensamento, elogiar o brilhante pronunciamento que o senhor realiza na tarde de hoje, demonstrando que o Estado de Minas Gerais tem, dentre os seus deputados, um deputado do seu conhecimento, da sua estatura. E o que o senhor diz é constatado através dos grandes jornais, dos veículos de comunicação, que diariamente demonstram que o Congresso vem se apequinando, que o Congresso vem diminuindo, exatamente por deixar de discutir as grandes questões nacionais. Nós, ao nos depararmos com os matinais diários, notamos que não existe uma menção sequer a parlamentares do Brasil que façam ou que realizem algum trabalho positivo. O deputado só vira manchete quando é de forma negativa. A culpa é dos jornais, é da televisão ou do rádio? Não. A culpa é de todos nós, que precisamos discutir e ter a coragem de reconhecer as nossas falhas, como o senhor está reconhecendo na tarde de hoje. Portanto, deputado Paulo Abiacio, parabéns pelo seu pronunciamento e pode ter a certeza que nós comungamos do mesmo pensamento. Muito obrigado, deputado Márcio Junqueira, pelas palavras e pela atuação brilhante nesse parlamento. Muito obrigado pela parte. Peço uma parte ao nobre deputado Paulo Abiacio. Concedo com muito gosto ao deputado Brizola Neto, Neto, e o nosso ex-governador, Leonel Brizola, quem tanto admiro, concedo a parte com muita... Queria parabenizar a iniciativa e as palavras do deputado Paulo Abiacio. Isso é claramente um tema que vem ao nosso plenário, que não se trata de um tema de governo ou oposição, mas, acima de tudo, um tema republicano. Esse tão falado afastamento do nosso Congresso Nacional, dos anseios verdadeiros da nossa população, eu creio que é uma máxima que nós acompanhamos todo dia nos jornais, como foi dito aqui pelo parlamentar que me antecedeu. E eu tenho certeza, deputado Paulo Abiacio, que o único remédio para que a gente possa corrigir esse afastamento dos verdadeiros e legítimos anseios da população e que possamos fazer aqui o papel dos verdadeiros representantes do povo brasileiro, é o caminho apontado por vossa excelência através da reforma política, para que a gente possa produzir aqui no Congresso uma representação realmente afinada com o eleitor brasileiro. agradeço o aparte dado por vossa excelência. Eu agradeço muito a vossa excelência, deputado Brizola Neto, que honra as tradições, a origem e o brilhantismo da família Brizola. Muito obrigado. Nós teremos seguramente maior capacidade de aqui trabalhar de forma mais tranquila, célere, nos impondo exatamente sobre a vontade do presidente da República que usa do artifício de encher essa casa com medidas provisórias para que não possamos votar os projetos de lei que são de interesse da nação. Concedo a parte ao nobre deputado Ayrton Cheires, do Rio de Janeiro. Meu caríssimo deputado Paulo Abiáquio, um dos mais sintonizados parlamentares com a realidade que nós estamos vivendo hoje no Congresso Nacional, no Brasil como um todo. deputado, eu quero também me associar à força do pronunciamento que V. Exª nos dirige, buscando sublinhar um aspecto que me parece fundamental e sobre o qual V. Exª já cogitou. Os partidos políticos, eles são instituições que devem formar cidadãos, devem formar os jovens políticos do futuro, do amanhã. Uma reforma política, ela não pode prescindir de partidos políticos fortes, dotados de credibilidade. E mais, aí eu penso que o Poder Judiciário, ele não poderá consentir com essa fantástica soma de partidos, muitos dos quais com assento aqui nesta Casa. Não é possível que esse regimento interno que nos regula, regula nosso procedimento, ele possa ser pautado, deputado Paula Biackel, com 15, 20 partidos dotados de liderança, muitas vezes, lideranças de si mesmos, líderes de si mesmos, e que com isso atravancam o processo decisório e o processo de votação. Por isso, deputado, era essa a minha palavra nesse momento, que talvez seja o único momento em que se pode também dialogar aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Mas, dialogar com Vossa Excelência é sempre uma honra e para sublinhar a importância da matéria que Vossa Excelência traz à pauta. Muito obrigado. Eu agradeço o deputado Ayrton Xerês, nobre vice-líder do Partido Democrata, pela parte, pela sabedoria de suas palavras.